Oi gente, tudo bem? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arma de infantaria. Se está do seu interesse, deixa o like e se inscreve no canal e vem comigo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a arma de infantaria. A infantaria tem como característica essencial a aptidão para combater a pé em todos os tipos de terreno e sob quaisquer condições meteorológicas, podendo utilizar variados meios de transporte. Uma de suas missões é conquistar e manter o terreno, aproveitando a capacidade do infante de progredir em pequenas frações, difíceis a serem detectadas em todos os tipos de terreno. Isso permite que ele se aproxime do inimigo para travar combate corpo a corpo. A infantaria poderá ter especializações das mais diversas, motorizada, blindada, paraquedista, leve, de selva, de caatinga, de montanha, de guardas e de polícia. Depois que assistir em Monte Castelo, quando passo por uns rodados de infantaria, tenho vontade de prestar-lhe continência. Essa é uma frase do general Cordeiro de Farias, comandante da artilharia divisionária da FEB. Sua missão básica no ataque é destruir ou capturar o inimigo, empregando o fogo, o movimento e a ação de choque. Na defensiva, mantém o terreno e contra-ataca. Tem por característica essencial a aptidão para combater a pé em todos os tipos de terreno, podendo deslocar-se para lugares mais remotos, desde que receba meios e transportes adequados, e operar sob qualquer condição meteorológica. Neste século, nossos infantes integraram a Força Expedicionária Brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira divisão de infantaria expedicionária conquistou o respeito de aliados e adversários com vitórias alcançadas em território europeu, como a de Monte Castelo e a de Montese. Os infantes brasileiros podem ser encontrados em qualquer lugar do Brasil, seja na Amazônia, no Sertão Nordestino, nos Pampas, nas Montanhas, no Pantanal, nos Montes, em qualquer lugar. Não importa quão longe seja, basta que haja uma missão. O patrono da arma de infantaria é o Brigadeiro Sampaio. Então é isso, gente. Agradeço a vocês. A gente está aqui trocando uma ideia. Se você deseja ser infante, se esse é o seu desejo, vamos lá. Comenta aqui, diga o porquê. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Muito obrigada pela companhia, por me acompanhar até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!